Olá, boa noite. Estamos todos aqui hoje no mais um CB Talks. Dessa vez estamos aqui na Casa Cor, na Casa Cor Brasília, e o tema desse CB Talks é Corpo e Ambiente, como nossa casa influencia na saúde e no bem-estar. Esse CB Talks é apresentado por Quadro Interior, tem o apoio do Grupo Ligue e da Casa Cor e é uma realização do Correio Brasiliense. E para conversar sobre esse tema, a gente está com dois arquitetos que estão aqui também com ambientes na mostra, que é o Arnaldo Pinho, diretor operacional da Mai Arquitetura, e o Luciano Pena, que é sócio fundador da Três Arquitetura. Sejam bem-vindos, vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu queria que vocês primeiro falassem um pouquinho sobre o ambiente de vocês aqui na Casa Cor, né? Quanto tempo, não sei se alguém é estreante, o Luciano é estreante, né? O Arnaldo não. O Arnaldo não é estreante na Casa Cor? Não, eu já fiz alguns anos aí. É, e aí eu queria que vocês falassem um pouco do que é o ambiente de vocês e depois a gente vai falar dessa coisa do como os ambientes, né? Como a casa, a nossa morada, ele influencia no nosso bem-estar, na nossa saúde. E aí, quer começar ou eu vou? Bom, vamos lá. Esse ano é o quarto ano que eu faço Casa Cor na configuração de sociedade que eu tenho hoje, mas já fiz três outros anos também no passado. E esse ano, o tema da mostra é corpo e morada. Acho que daí que surge um pouco do nosso talk. E eu acho que cada ambiente, cada arquiteto interpreta de maneira distinta o que é corpo e morada, né? Como representar isso no espaço. Então, eu acho que no nosso ambiente específico, a gente resolveu focar nas linhas corporais, né? A casa como sendo uma extensão do corpo, a gente habita o corpo. Tudo que a gente faz é pra alimentar o corpo, é pra vestir o corpo. Então, a gente entendeu que a casa era uma extensão disso. Então, a gente começou nas linhas orgânicas, que tá super em alta hoje no mercado. E das linhas orgânicas, a gente vem pro aconchego, né? O espaço de... Aquela sequência do seu dia a dia de trabalho, de rua. Então, quando você chega em casa, você quer descansar, você quer relaxar, você quer o aconchego. Então, desde os nossos mobiliários, que são sempre mais fofinhos, mais confortáveis. E eu acho que isso surge muito da pandemia. Acho que a gente vive um mundo hoje onde as pessoas não podiam se abraçar, não podiam se tocar, não podiam confraternizar. Então, quando a gente cria o Espaço da Casa Cor, a gente pensa num ambiente exatamente de confraternização. De aconchego, de junção. Então, o nosso ambiente partiu muito disso. E dos tons de pele. A gente buscou muito do que é o corpo, como a gente traduz o corpo no ambiente. Como se fosse uma continuação, o espaço é uma continuação da gente. Foi mais ou menos assim. E o seu, Luciano? O seu não é... O seu é uma morada, né? Seria um apartamento... Seria o espaço de uma casa. Uma casa, né? O do Luciano não é um espaço de casa. O nosso não é um espaço residencial, né? Mas, assim, poderia ser também. Porque é um espaço pra receber também. É um espaço pra pequenos eventos, pra produção de conteúdo. E aí a gente quis fazer uma leitura mais literal do corpo, né? E como se o nosso espaço fosse um coração mesmo, né? Da Casa Cor. Como ele é um espaço de circulação, as pessoas chegam por esse espaço aqui no segundo pavimento. E depois elas passam por esse espaço na hora de ir embora. Então a gente fez essa relação. A gente queria um espaço que fosse vibrante, né? E pulsante. Não só nas cores, mas no som também. De um coração batendo. Que vibra de acordo com a iluminação também da cortina. Você falou que poderia ser uma residência também, né? Apesar das cores serem mais fortes e mais vibrantes. Ela vai um pouco na contramão do que o Arnaldo fez no dele. Que é a coisa mais suave, de tons de pastéis e tal. Como é que você vê a cor? Como é que vocês veem a cor dentro da arquitetura? Dentro da decoração de um ambiente? Então, a cor pra gente, ela é importante. É claro que a utilização dessa cor, ela vem a partir de uma leitura do cliente, né? No nosso trabalho. Tem pessoas que querem espaços mais coloridos. Tem pessoas que são mais tranquilas, né? Gostam de um espaço mais neutro. E aqui, até tendo em vista, assim, outras edições de Casa Cor, em que a cor ficava meio de lado. Nessa nossa estreia, a gente queria mostrar a cor. E mostrar até cores que são menos utilizadas, né? Que a base do nosso ambiente tem rosa. Que é uma cor que, às vezes, fica só relegada ao quarto de criança, né? E a gente quis mostrar que é possível, sim, usar cores fortes, cores vibrantes. E ter uma palheta harmônica também. E eu acho rico analisar, porque nós somos dois profissionais com estilos de projetos distintos, né? É claro que a gente conhece todos os amigos, enfim, sabe como eles projetam. E eu acho que vocês conseguem reproduzir bem o espaço. Eu acho rica a nossa conversa, porque são extremos. Então, eu acho que vocês conseguem reproduzir bem nos projetos de vocês essa essência. Então, quando você traz uma coisa bem conceitual, né? Outro dia, eu passei pelo espaço de vocês e eu vi a explicação. E aí, eu realmente, né? Falei, ó, ouvir a explicação do ambiente é completamente diferente de você só entrar nele. Você consegue entender um pouco melhor, né? Claro, já dá pra perceber, mas ouvir é sempre diferente. Então, o uso da cor, eu acho que quando eu penso num coração, né? O que me vem na cabeça é exatamente a cor, né? Você já pensa no coração vermelho, né? Primeira coisa. Pra quem ainda vai visitar a mostra, que já veio aqui, o ambiente dele tem realmente um coração pulsando. Você vê o barulho do coração, né? O som do coração pulsando. Sim, fica o convite, porque isso já foi relatado por várias pessoas, que o ambiente é muito mais rico sendo visitado, né? Do que pelas fotos ou pelos vídeos, né? Porque no espaço, a sensação é totalmente diferente, né? E até por essa questão tátil também. As pessoas chegam no espaço, querem tocar a cortina, querem tocar o sofá, sentir realmente todas essas texturas. O seu ambiente também. Ele é um ambiente mais em tons pastéis, mas a coisa tátil também é muito presente, né? Conta aí um pouquinho. Eu acho que a arquitetura, quando ela é sensorial, né? Quando você sente ela de uma maneira distinta. Você falou, não tem como visitar o seu espaço, olhar por uma foto e perceber a sensação que ele te causa. Em relação à proporção, escala. E no nosso ambiente, desde o tecido, a textura da parede, a planta que a gente usou na mesa de centro, ela tem uma textura. Você tem vontade de pegar. Você caminha, você vê as pessoas tateando, né? O que você fala. Eu acho que a gente é muito do toque. Então, quando você tem um espaço e que a textura é explorada, ela enriquece. Ou seja, as pessoas enxergam de uma maneira distinta os materiais de acabamento. E eu acho que essa não é só uma característica dos arquitetos. Porque até durante a Casa Cor São Paulo surgiu um viral de como o arquiteto visita a Casa Cor. Era uma pessoa praticamente se esfregando nas paredes, né? Sentindo todas as texturas. E vocês se visitam de forma diferente mesmo? Sim, mas eu tô percebendo que o público em geral também quer sentir. As pessoas passando no ambiente botando a mão, né? Então, a coisa contagiou todo mundo mesmo, né? Nesse sentido. Você falou aí da questão da pandemia, né? Que a gente viveu esses dois anos, quase três, né? Desolados e tal. Como vocês viram o reflexo disso na casa? Todo mundo ficou preso em casa durante muito tempo. E eu acho que as pessoas começaram a olhar mais pra dentro da sua casa do que tinham ali em casa. Vocês percebem isso? Como é que vocês veem esse reflexo da pós-pandemia? Não, eu acho que até durante a pandemia, né? Como as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, a trabalhar em casa, a conviver mais com os filhos ou com seus companheiros. Isso gerou várias necessidades, né? E a gente trabalhou muito durante a pandemia, né? Porque era muita gente querendo resolver problemas que já existiam em casa e que não eram percebidos porque as pessoas não passavam muito tempo em casa. Eu acho curioso uma coisa, quando a pandemia começou, era março, eu tenho uma amiga que mora na Itália e lá começou primeiro, né? Então ela falou, ela ia me contando o que ia acontecer. Ela falou, Arnaldo, eu tava em casa, uma casa que eu aluguei há um ano, eu não sabia que a minha mesa tinha um extensor. Porque eu fiquei tanto tempo dentro de casa que eu comecei a olhar a mesa de um jeito diferente. Falei, tem alguma coisa aqui, eu acho que essa mesa aumenta. Então ela começou a perceber a casa de uma maneira distinta. E ela falou, já já isso chega no Brasil e você vai ver todo mundo começando a enxergar os espaços da casa diferente. E foi isso que aconteceu. As pessoas ficavam muito tempo dentro das suas residências e aí elas começaram a querer mexer, ajustar, trocar. Isso aconteceu muito. Mas eu enxergo que o reflexo pós a pandemia passou, a gente voltou à normalidade, mas eu enxergo que as pessoas veem as suas casas hoje de uma maneira diferente. De investir, de querer ter um espaço de convívio, de trazer os amigos. E eu tava até conversando mais cedo, eu achei curioso uma situação. E eu percebi ela há pouco tempo. Eu sempre tomei banho na academia, eu malho de manhã cedo, então o meu escritório é do lado da academia, eu saio da academia e já vou direto pro escritório. E antigamente o banheiro era lotado, muita gente tomava banho na academia e ia direto pro trabalho. Hoje em dia eu percebo que as pessoas valorizam voltar pra casa, tomar um café da manhã, enfim. Acho que o nosso dia a dia mudou muito. Essa coisa do bem-estar mesmo, né? Lá virou uma extensão mesmo de você querer estar nesse bem-estar, né? E eu acho até questões relacionadas à salubridade dos espaços. Então, pensar hoje em ventilação natural é importantíssimo. Que é uma coisa... É claro que nesses dias de calor que a gente enfrentou, um ar-condicionado é importante. Mas ter um espaço que respira bem, que tem uma ventilação natural, isso passou a ser muito valorizado. É, isso é uma coisa bem importante. E assim, esse contato com a natureza também, eu acho que voltou muito isso. Quer dizer, voltou, não sei. É uma coisa que tá acontecendo muito, né? Você levar a natureza pra dentro de casa. É, eu acho que ficou mais em alta, né? Isso da biofilia, que a gente tinha muito, design biofílico. Hoje em dia, a planta, ela humaniza. Então, eu acho que falta. O ambiente, quando você traz uma vida nele, que seja uma planta, eu acho que muda muito o espaço. Faz falta. Eu, inclusive, quero convidar porque a gente tem o prêmio Casa Cor, que é Correio Brasiliense Casa Cor, né? E as inscrições, a votação tá aberta no nosso site, né? Pra quem quiser, quem visitou aqui a Casa Cor, quem esteve aqui, você pode também votar em quatro categorias. Que é o sonho de sala, sonho de quarto, sonho de banheiro e sonho de cozinha. Você pode votar pelo correio brasiliense, né? .com.br barra casacor 2023. Também terá, nessa premiação, a premiação técnica que são com as pessoas especialistas. E aí, a categoria, já são outras categorias. Mas tá todo mundo convidado pra votar, né? Visitar e votar. Realmente são linguagens distintas. Cada uma dessas salas, desses quartos, banheiros, tem a sua linguagem própria. E é a linguagem que cada um se identificar mais. Exatamente. Então, assim, decoração tem muito dessa coisa pessoal, né? Tudo bem, a gente fala que eu acho que a arquitetura, né? A decoração é muito parecida com a moda, aquela coisa cíclica, né? Mas, assim, você não vai querer vestir-se totalmente na moda o tempo inteiro. Com a arquitetura meio isso? Ou como é que é essa coisa do ciclo? A gente tava falando muito dessa coisa da volta do natural, das formas orgânicas, né? Como é que funciona isso na arquitetura? Esse ciclo de moda da arquitetura? Eu acho que na arquitetura é um pouco diferente. A gente segue a ideia de tendência, mas é um pouco diferente da moda. A moda é muito... ela muda muito rápido, né? E na arquitetura, ela vai demorar um pouquinho mais. Normalmente eu pergunto pro cliente, o que que ele quer? Essa é a última casa dele? Porque o cliente que eu vou encher de modismo, essa casa daqui a não muito tempo, ela vai ser refeita. Então eu preciso entender nas necessidades do cliente o que que ele busca. Aquela é a última casa dele? Não, aquela é uma casa que ele quer pra realmente ser uma casa chocante, diferente, ousada, chamar a atenção dos amigos. Tem tudo que é tipo de perfil. Tem aquela família mais tradicional, que é uma coisa mais limpa, enfim, mais atemporal. Ou seja, aquele é o investimento de vida e é ali que eles vão envelhecer, vai ser a última casa. E tem o cliente que sabe que ele quer tudo que tem de mais diferente, ousado, novidade, tipo, semana de moda de milão, pronto. Então ele quer tudo que a gente tem de lançamento. Então a gente precisa muito dessa... de entender pra poder sentir o que o cliente precisa, né? O que que ele quer? É saber ler o cliente, né? E até, assim, deixar pro cliente essa nossa visão técnica, né? De que algumas coisas são feitas pra durar muito tempo, né? A gente até costuma indicar pro cliente que, assim, tudo que é a base, tudo que é pra durar mais tempo, realmente fugir de modismos, né? Serem coisas mais básicas, mais neutras, né? E aí deixar pra ousar mais em coisas que são facilmente trocadas ou até coisas que têm uma vida útil menor, né? Que é uma... eu acho que é uma preocupação que a gente tem atualmente também, que é com relação à sustentabilidade. Que, diferentemente de uma roupa que tem um ciclo de vida curto, a arquitetura, a decoração, os interiores, tem um ciclo de vida bem mais longo. Então, a gente tem que se preocupar com isso. É, essa coisa da sustentabilidade é uma coisa que tá muito presente, eu acho, nos projetos de vocês, né? Você falou da questão da ventilação natural, que é uma coisa importante. E o que seria mais importante também? Há uma preocupação hoje do cliente, quando chega pra vocês, de pensar nessa casa com o sustentável, com o meio ambiente integrado, como é que é que funciona hoje isso? Eu acho que a gente tá passando por uma grande evolução, né? Principalmente, quando você pensa na quantidade de carro elétrico que já tá surgindo. Então, você tem que começar a preparar a casa pra essa mudança, esse futuro, que é o que a gente vai ter. Então, desde... O cliente não pensa, mas como que ele vai tratar o lixo, né? A coleta seletiva. Eu preciso ter ali duas lixeiras, eu preciso prever isso desde a concepção do projeto. Como que ele vai tratar o lixo dele? Isso é uma das perguntas que a gente faz na reunião de necessidades. Uma das primeiras reuniões que a gente faz. Então, eu acho que a sustentabilidade, ela tá cada vez mais dentro da casa. Não só no material. Não é só eu usar um material reciclado, assim, assim, assim. Eu acho que é um conjunto de coisas. É... O barulho tá grande aqui também. É isso aí. Fazer no local externo, assim, sempre vem isso, né? Mas vamos lá. Outra coisa que aconteceu pós-pandemia é essa coisa do home office. As pessoas começaram muito a trabalhar em casa. Mesmo agora, se percebeu que é um sistema possível, né? Tem muita gente trabalhando de forma híbrida, tal. Isso tem a ver também com o bem-estar. Ah, você também tá no seu trabalho. Como é que vocês estão trabalhando isso? De separar o ambiente de casa, que seria aquele ambiente de descanso. Cheguei ali pra relaxar, pra, né? Me desligar do mundo lá fora. Só que tem muita gente que continua trabalhando naquele lugar ali. E como é que é essa coisa de conciliar o bem-estar com o trabalho? Olha, eu acho que praticamente toda casa que a gente faz no escritório, as pessoas, elas pensam que vai existir uma reunião online. E todo mundo se preocupa muito, eu diria, com o fundo. E aí, quando eu estiver fazendo uma reunião online, o que que vai aparecer atrás de mim? Então, isso foi uma preocupação que surgiu num pós. E claro, é um espaço que a pessoa fica sentada há muito tempo. Então, o conforto da cadeira, o modelo do mobiliário que a gente vai escolher, isso é fundamental. E as casas, elas foram adaptadas. Hoje em dia, praticamente todo mundo já pensa. Engraçado que o cliente já fala assim, vai que surge uma outra pandemia. Eu preciso ter um espaço pra trabalhar em casa. Eles começam a pensar assim. No pré-pandemia, a gente tinha sentido que o escritório tinha se diluído na casa. Eram poucos os clientes que queriam ter um escritório mesmo, um espaço ali cristalizado. Era quarto de hóspede. É, porque a função estava se diluindo. E muita gente não queria levar trabalho pra casa, né? Pra ter essa divisão de trabalho-casa. E aí, agora, realmente, assim, o escritório voltou a ser uma necessidade das pessoas. E aí, entram também até preocupações acústicas, né? Porque se eu vou fazer uma reunião online, e eu preciso ter privacidade, tanto pra minha reunião, quanto pras outras pessoas que estão em casa. Então, a possibilidade de, nesses momentos, esse espaço tá fechado, a possibilidade dele ser integrado em horários alternativos também, tudo isso passou a existir. E eu notei muito o seguinte, Luciano, que antigamente se aproveitava, sei lá, um espaço da circulação da casa e botava o escritório, porque não existia reunião online. Ninguém fazia isso. Então, hoje em dia, quando eu falo do pensar no fundo, é porque muitos quartos você bota a bancada de estudo. Mas o que normalmente você vai ver atrás é a cama. Então, a cama, às vezes, tá bagunçada, a pessoa acordou de manhã cedo pra fazer a reunião online. Então, ou seja, tem algumas salas que você bota um fundo. Mas, hoje em dia, as pessoas passaram a pensar. Então, eu acho que, com a pandemia, os espaços mudaram. Então, a necessidade de ter um cômodo escritório aumentou. E isso aí é uma coisa interessante, porque também, ao mesmo tempo que se precisa desse cômodo escritório, as casas estão cada vez menores, né? Os apartamentos estão cada vez mais reduzidos e tal. Como é uma forma inteligente de aproveitar isso sem atrapalhar o meu lado do descanso, o meu lado de estar em casa? Existe uma fórmula pra isso? Haja criatividade, né? Mas a gente sempre... É uma questão que a gente sempre coloca também pros nossos clientes, que mesmo tendo essa necessidade de escritório, é a gente pensar na multifuncionalidade dos espaços, né? Que tentar não engessar os espaços e tentar dar possibilidade, ter várias funções no mesmo espaço. Então, mesmo num espaço menor, ele pode funcionar temporariamente como um escritório, mas ele pode funcionar, ter outros usos também, né? Pra conseguir, em espaços pequenos, ter todos esses usos. Ó, uma coisa que eu pergunto sempre pro cliente é o seguinte, você quer um quarto de hóspedes, mas você precisa de um escritório. Então, vamos fazer o seguinte, quantas vezes ao longo de um ano você usa esse espaço pra receber pessoas? Às vezes você recebe pessoas três, quatro, cinco vezes no ano, e aquele cômodo vai ficar com aquela cama enorme empatada. Então, normalmente, a gente tem muito hábito de usar o sofá-cama, porque os sofás hoje em dia, eles não têm aquela cara de sofá-cama de antigamente, né? Ele é um sofá que o assento, você desdobra ele, ele vira um colchão. Confortável, né? Confortável, é. Tanto pro uso quanto pro outro. Você já lembra daquelas, de quando a gente tinha sofá-cama, que era aquela cama quase que de... Mola. Sei lá, de mola, né? Aquela coisa... De campanha, né? Então, acho que hoje em dia é diferente. Então, dessa forma, a gente sempre sugere que esse cômodo não seja ocioso ao longo do ano todo. E eu não sei se você faz projetos, eu vi que o seu projeto, pelo menos aqui na Casa Cor, não é um projeto de residencial, um projeto comercial, eu não sei se você também faz projetos comerciais, mas como é que também a questão do bem-estar e da saúde nos projetos comerciais podem ser levados? Olha, eu enxergo muito nos projetos comerciais as salas de descompressão, a sala de descanso do funcionário. A gente já fez alguns projetos comerciais onde a gente botava um fliperama, uma mesa de dominó, uns puffs pra pessoa se jogar. E a gente tá agora fazendo uma clínica, que até é um espaço relativamente... Ela é grande, mas a gente pensou no descanso do funcionário. Então, eu acho que o lugar de trabalho não pode ser só aquele lugar que você senta pra trabalhar. Mas o que você aproveita pro funcionário descansar, pra ele produzir mais? E a gente pensa muito nessa conexão com o espaço externo. Essa... com... Com essa vida fora, né? Seja por uma vista, seja pela ventilação natural, tudo isso também melhora a sensação de quem trabalha. É totalmente diferente trabalhar num espaço que você não sabe se é dia ou noite lá fora. Essa conexão, ou se tá chovendo ou se tem sol. Isso é muito importante, manter essas conexões. Até pra aumentar a produtividade, né? De certa forma, isso ajuda a manter a produtividade, né? Existe hoje uma área dentro da própria arquitetura que é a neuroarquitetura, né? Que as pessoas que estudam isso, né? Como é que... Não sei se vocês são... Não devem... Não sei se vocês são especialistas em neuroarquitetura, mas como a neuroarquitetura pode ser usada nos ambientes? Eu acho que é a forma como a arquitetura... Você reage à arquitetura em si, né? É o que ela passa pra você, o espaço em si. Então, por exemplo, quando a gente entra com a vegetação, a luz natural, isso te causa uma sensação. Então, eu não sou nenhum especialista na área, enfim, no tema específico, mas eu enxergo dessa forma, né? Como que aquela arquitetura vai... O que ela vai causar no seu... em você, né? E eu vejo muito isso na iluminação. Iluminação é uma coisa que você consegue sentir. O espaço, quando você entra, ele tem uma iluminação gostosa, aconchegante. Aquilo te causa uma sensação. E você vê, você entra num avião hoje, o avião... A luz do avião, ela movimenta numa forma X, que ela vai reproduzir o horário do dia, enfim... A insolação. Você vê isso no celular, né? O celular vai chegando à noite, a Apple vai baixando ali aquela luz pra você ter uma sensação distinta. Eu acho que a mesma coisa você nota nos espaços físicos. Esse ponto da iluminação artificial, né? É importantíssimo mesmo. Que às vezes a gente... Já teve até casa de cliente que falava que tinha problema com sono. Aí a gente vai até a casa do cliente e no quarto dele tem um plafão enorme de luz fria em cima da cama, que fica ligado o tempo inteiro. Então, assim, é lógico que ele não vai dormir bem. Aquele tipo de luz ali traz pra ele a informação de atenção. Ela gera pico de hormônios pra pessoa ficar atenta. Então, assim, isso é uma coisa que passa desapercebida, né? Até, assim, às vezes as pessoas gostam ou não gostam de um ambiente, não sabem explicar o porquê. Exatamente. Mas a própria iluminação resolve isso. Tudo a ver com o bem-estar e com a saúde mesmo das pessoas. Então, quais são outros detalhes que vocês podem enumerar? Iluminação, fundamental. Eu acho interessante, só complementar na iluminação, tem uma loja aqui em Brasília de iluminação que ela faz o teste onde você coloca a luz numa caixa e essa caixa tem a iluminação deles e você bota a mão numa caixa onde tem a iluminação do concorrente. E você vê que a cor da sua pele, ela é reproduzida perfeitamente naquela caixa onde há a iluminação que eles vendem. Quando você vai no concorrente, você vê uma coisa meio... Morta. É, uma coisa estranha. Esverdeada, né? E até dá pra fazer... Eles fazem esse mesmo teste com uma luminária que é vermelha, que é um vermelho tomate, assim, bem aberto. E parece ser outra coisa. E é só uma questão de índice de reprodução de cor. Isso você vê muito... Por exemplo, o ideal seria utilizar isso num restaurante, onde você vê exatamente a cor do alimento de uma maneira diferente. Pra levar essa coisa do aconchego, da paz, até nos quartos, né? Também pra dormir. Qual é a cor certa, a cor ideal? A iluminação ideal? Então, em arquitetura residencial, a gente costuma trabalhar com a temperatura de cor das lâmpadas em 2700K. que é essa luz mais amena, né? Que... E principalmente quando a gente consegue dimerizar isso, ou ter cenas possíveis, pra ir diminuindo também a potência dessa luz no decorrer da noite. Então, quanto mais próximo da hora de dormir, menos luz. Isso vai trazendo pro nosso cérebro uma informação de que é hora de dormir. A questão da cor também, né? Que ela vai ser um pouquinho mais amarelada, assim. Quando você pensa no 2700, ela não é aquela coisa branca, nem aquela coisa amarela, né? Ela entra ali no meio do caminho. Isso é uma... Vocês veem uma evolução, uma tendência de estudar mais isso, uma coisa da iluminação dentro da arquitetura? Vocês percebem isso ou não? Eu acho que a gente teve uma grande evolução há uns, sei lá, uns cinco anos, onde surgiu o LED integrado. Eu acho que foi um grande avanço da tecnologia na iluminação. Mas eu acho que hoje está consolidado o fato de você usar o 2700 e ter uma iluminação mais amarelada. O que eu gosto muito de fazer é utilizar a luz indireta. Porque eu acho que a luz indireta, você consegue aumentar a potência de um LED, enfim, de alguma coisa que venha de um lugar onde você não enxerga a lâmpada. Eu, particularmente, não gosto de ver a lâmpada, de ver de onde sai a luz. Entendi. E a questão de cor, cor mesmo, cor dos ambientes, né? Não, eu falei da lâmpada, mas... Foi importante falar da iluminação, mas agora eu queria falar em relação à cor dos ambientes, né? Existe uma preocupação com isso, por exemplo, a gente sempre fala, ah, um quarto vermelho não dá, né? Que a pessoa não vai conseguir dormir. É meio auto-explicativo isso, né? É meio intuitivo. Mas como é essa preocupação de vocês com as cores dos ambientes? Então, eu acho que até, assim, é importante conhecer o perfil do cliente, né? Se a pessoa já é agitada, é melhor evitar realmente um quarto vermelho. Mas tem pessoas que se sentem bem com outras cores, né? E isso nesse filtro que a gente faz de entrevista com o cliente, a gente vai tentando entender. O nosso escritório é bem... As paredes são pintadas num cinza bem escuro, né? E muita gente chega lá e se surpreende por se sentir bem no espaço escuro. Eu acredito que o espaço escuro é aconchegante. Às vezes o cliente pensa que não. Eu acho que ele te abraça ali de uma maneira diferente. Então vai, encontra o contrassenso também, então. Um quarto azul, por exemplo, pode acontecer. Eu acho que é muito pessoal, foi o que você falou. Sim, essas escolhas com relação a cores, eu acho que elas são muito pessoais. A gente tem que levar em consideração realmente o que cada um gosta e se sente bem. Eu acho que tem muito do estilo também. O escritório de vocês é um escritório que você usa, você abusa um pouco mais da cor. Eu sou um pouco mais tons pastéis. Mas quando a gente usa a cor, ela vai entrar com, sei lá, um azul, um verde, tons mais neutros. Eu acho que quando até o cliente procura a gente, já é mais ou menos pelo nosso estilo de trabalhar. E você comentou aí no início de que sempre pergunta para o cliente se é que ele vai ser a sua última moradia, se você pretende se fixar ali e tal. A população brasileira está envelhecendo, está ficando cada vez mais, vivendo mais e com mais qualidade de vida, claro. Há essa preocupação nos projetos de arquitetura de adaptar a casa e pensar no futuro? Eu não estou pensando agora não, estou pensando daqui a 20, 30 anos, quando a minha mobilidade já não vai estar a mesma. Como é que pode se adaptar? E é uma coisa que é fácil de se adaptar ou você pode já pensar nisso antes? Eu acho que eu sempre penso da seguinte maneira. Eu passo para o cliente. Vamos ver como é que você faz lá no escritório. Mas eu noto muito uma solicitação não pensando nele, eu noto muito ele pensando no pai e na mãe. Ah, meu pai e minha mãe, se meu pai e minha mãe envelhecerem e eu tiver que trazê-lo para morar comigo. Eu acho que já é interessante a gente prever um espaço adaptado. Então eu vejo acontecer muito isso. As pessoas pensam um pouco ainda neles envelhecendo. Eu acho que não é uma coisa que eu vejo muito, eu não sei como funciona lá. Essa acaba sendo uma preocupação que a gente tem, porque não só com relação às pessoas mais velhas, mas assim, uma pessoa, eu posso quebrar o pé. E aí se eu moro numa casa que tem dois pavimentos, como que eu vou me locomover? Então a gente pensa sempre em vãos que permitam acessos confortáveis, acesso universal. E sempre que o cliente quer a casa com dois pavimentos ou mais de um pavimento, no mínimo a gente deixa a previsão de um elevador. Pode ser assim, deixar um espaço compatível para que, quando necessário, ele consiga fazer esse tipo de adaptação. Isso já é uma preocupação real hoje. As casas, elas já têm uma configuração. Quando você não tem um quarto, e você tocou num ponto excelente, quando você não tem um quarto no térreo, o cliente normalmente pede o elevador, porque aí você consegue ter essa mobilidade. E eu preciso lembrar, né? Não é que eu quebro o pé, eu vou ter que ficar dormindo no quarto de baixo. Eu não vou poder subir. Hoje você tem muitos modelos de elevador, custam um pouco mais alto, esses elevadores que a gente vê, enfim, comerciais. Tem umas marcas que fazem linhas mais acessíveis. Mas tem muito da plataforma elevatória, que são custos mais baixos. Você tem N empresas aí que você pode prever o espaço. Uma vez que você precisar, você faz a casa de dois pavimentos. Não faz a laje, que faria o piso do pavimento superior. Coloca uma estrutura metálica. E aí você usa em cima como um cômodo, um depósito, embaixo o idem. E aí, numa necessidade, você só vai retirar aquela estrutura metálica e instalar o elevador. Pério, e não é nada astronomicamente caríssimo, não? Os valores atualmente são, assim, são valores compatíveis com o valor de uma casa. Entendi. É, uma coisa que também é uma curiosidade. Tem muita gente ainda, população de um modo geral, né? População comum aí, que acha que o projeto arquitetônico é uma coisa muito cara ainda, muito inacessível, né? Como é o perfil dos clientes, de vocês? E as pessoas realmente, a arquitetura se popularizou, tem se popularizado nesses últimos tempos ou não? As pessoas ainda veem a arquitetura como um luxo, digamos assim, uma coisa muito fora da realidade. Mas a decoração até, né? Arquitetura e decoração também, obviamente. Eu acho que é um mercado que cresce cada vez mais, né? Eu acho que depois que a pessoa tem, faz o primeiro projeto, ela percebe a diferença, ela percebe o ganho na qualidade de vida. Isso, a gente já ouviu esse tipo de relato de vários clientes que nunca tinham feito um projeto, que acabavam morando bem assim, mas de uma maneira mais... Improvisada. Improvisada, né? E que depois que passam a morar no apartamento, numa casa, em que tudo foi pensado, de acordo com os modos de vida daquela família, né? Passa a ser uma vida bem mais confortável. Também percebe isso? Eu percebo, sim. É uma luta diária da categoria, da gente mostrar o valor do trabalho do profissional, né? O que eu vejo? Hoje em dia, com a rede social, eu acho que você tem muito acesso à informação. O cliente, como ele habita uma casa, ele sempre acha que ele consegue fazer. Mas tem muita gente que valoriza a nossa profissão, principalmente por facilitar. Eu sou assim, quando eu preciso de algo específico, eu vou no especialista. Eu sempre vou buscar uma ajuda específica. Sei lá, eu vou contratar um estagiário no escritório, desde antigamente, eu ia numa empresa de RH e pedia que ela fizesse o processo de seleção. Então, eu valorizo muito quem me valoriza, né? Então, eu acho que isso é válido. O mercado tem... Muita gente tem acesso à informação ali na internet, no Instagram. É muito fácil. Então, eu acho que o público, em geral, passou a ver o que é. O arquiteto postar um ambiente antes, um ambiente depois. Isso tudo é material que a pessoa vai vendo. Então, eu acho que isso valoriza a nossa profissão. Pensado, né? Você pensado e adaptado para aquela família, para aquela pessoa, você mora sozinha e tal. E a questão do mobiliário. Você comentou até do sofá-cama, né? Que era aquela coisa meio... Sofá-cama de campanha e tal. O que é que vocês têm visto em termos de evolução, em termos para o bem-estar e para o conforto no mobiliário? E sem perder a beleza, obviamente. O que eu senti... E aí, vamos conversar aqui para a gente poder alinhar. Mas eu senti muito que a escala dos mobiliários diminuiu. Os móveis ficavam mais baixos. Então, por exemplo, a gente está sentado numa cadeira, que não há altura tradicional de 75, para você estar numa mesa. Mas se essa cadeira tivesse, sei lá, 5, 7 centímetros a menos, a gente estaria quase que deitado aqui. De uma maneira diferente. Então, os sofás baixaram, as camas baixaram. Tudo ficou mais... De uma maneira que você se sente mais confortável. Você senta de uma maneira já diferente. Eu senti muito isso. Mais na escala das pessoas, né? Eu sinto uma mudança com relação à flexibilidade do mobiliário também. Assim como o sofá-cama, pensar em móveis que dão flexibilidade. Móveis mais leves. No nosso ambiente aqui, a gente está usando um sofá que é totalmente flexível. Na configuração do ambiente, ele está como um sofá de ilha. Mas ele é um sofá modular, que os assentos são separados dos encostos. E que pode... Assim, é um quebra-cabeça. Ele pode ser configurado e reconfigurado da maneira que for necessário. Essas coisas componíveis, né? Você nota isso no aparador que você tem inúmeras formas de você fazer. E aí você vai brincando com a arquitetura. Que é mais ou menos o que você tem no seu sofá lá no espaço. É, esse espaço é muito interessante. O seu espaço é para produção de conteúdo, de receber pessoas e tal. A gente falou muito do conforto da casa para o morador. Mas também o morador quer receber gente. O que é que hoje, né? Receber seus amigos, sua família. O que é que hoje está se usando mais em termos de conforto no receber as pessoas? Como a casa pode ser adaptada também nesse sentido? A gente até comentou a questão do bar, né? Que nos anos 80, nos anos 90, tinha aquele trambolhão na sala do bar. Saiu, voltou e agora voltou de uma outra forma. Obviamente, quando as coisas voltam, voltou de outra forma. Mas o que que hoje? Aí teve o boom do espaço gourmet também. O que é que é hoje? Como a casa pode ser adaptada para receber as pessoas? Eu acho que é pensar na casa como um espaço vivo mesmo, né? Que é para ser usado. Eu acho que aquela sala de estar da casa dos nossos avós, que ficava lá fechada, até às vezes com os móveis cobertos, com lençóis. E que eram móveis, assim, eram espaços que eram utilizados, assim, em ocasiões raríssimas, né? Muito raros. Então, assim, a gente não tem mais esses espaços. Eu acho que os espaços têm que ser todos vivos e flexíveis. Então, eu acho que essa... Eu pensaria nesse sentido. Eu lembrei aqui, curiosa, uma história. Tem um cliente do Sul, que a gente está fazendo a casa deles, e eles falam de uma maneira distinta, assim. Eles chamam a sala de bonito. A sala de bonito é aquela sala que você entra, você vê ela e passa e não senta. Hoje em dia, o cliente fala, mas eu vou gastar no meu sofá e não vou usar? Eu preciso usar. Eu quero o espaço que eu use. E o cliente investe muito nessa área social. Ele sempre pensa no amigo, no receber, no drink, na bebida, numa música. Eu acho que a casa viva, como você fala, ela gira muito em torno disso, do espaço do receber. Primeiro ele vai comprar o sofá da sala, depois ele compra a mesinha de cabeceira do quarto dele. É sempre, assim, o fluxo de arrumar o social primeiro. Então, assim, é a coisa da casa viva, obviamente, e até o imobiliário se adaptou a isso, né? Pelo que vocês falaram anteriormente. O imobiliário está mais confortável, mais aconchegante, mais de trazer as pessoas para... Para te convidar a usar. Então, quando o sofá é baixinho, repara, você vai num restaurante, a primeira coisa que a pessoa faz quando vê o restaurante, ela mira o sofá para sentar. Todo mundo vai direto no sofá, porque ele é aconchegante. Então, o espaço do receber em casa, quando ele tem um imobiliário que chama, o conforto grita ali no seu olho, né? Uma coisa arredondada, baixinha, confortável. Até uma sensação de toque macio. Pode até ser que o sofá não seja confortável, mas só dele ter a sensação, ele te chama para sentar. Então, eu acho que isso está cada vez mais em alta. A gente já está chegando ao fim do nosso CB Talks, aqui na Casa Cor. E eu queria que vocês fizessem um... As considerações finais de vocês, né? Sobre o que é esse morar, o corpo, a morada, essa coisa viva, né? Eu queria que vocês dessem isso. E convidassem as pessoas para virem visitar também a Casa Cor. Eu vou deixar o convite. Venham visitar a Casa Cor e invistam nos seus espaços. Invistam em casa, valorizem o profissional. Eu acho que é uma maneira bacana de finalizar e fechar esse ciclo nosso aqui. A casa, ela te transforma, ela te recarrega. Eu acho que a sua casa é onde você trabalhou o dia inteiro. Você chega em casa, você quer ligar uma música, você quer, às vezes, conversar, interagir, aproveitar, curtir a família e os filhos. Então, eu acho que investir na casa faz todo o diferencial. Sim. Não, eu acho que fazer esse convite mesmo para todo mundo vir à Casa Cor, para as pessoas sentirem esses espaços aqui. São vários espaços que realmente têm essa questão das texturas, do conforto. E sentir essa possibilidade aqui presencialmente é totalmente diferente. E agradecer ao Correio Brasiliense, a Sibeli, pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês aqui. E estou reforçando mais uma vez, a votação está aberta até o dia 22 de outubro no site do Correio Brasiliense, correiobrasiliense.com.br barra Casa Cor 2023. Você pode votar nas quatro categorias. Sonho de sala, sonho de quarto, sonho de banheiro e sonho de cozinha. E a gente está chegando ao fim de mais esse CB Talks, aqui na Casa Cor, apresentado por quadro interior, com apoio do Grupo Ligue e da Casa Cor Brasília, e realização do Correio Brasiliense. Quero agradecer mais uma vez a presença do arquiteto, dos arquitetos, na verdade, Arnaldo Pinho, da MAI. MAI Arquitetura. MAI Arquitetura. E do Luciano Pena, que é da 3Arquitetura. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. E do Luciano Pena.